Salve, salve, rapaziada! Tamo na área, arroba Passarinho95 pra trazer um conteúdo que vai arrepiar vocês, tenho certeza. Antes, quero pedir a parceria, te inscreve aqui no canal do Farid, ativa as notificações e o sininho também, chama no like e deixa o teu comentário neste conteúdo. Gurizada, estamos de volta às lives. Então, chega mais no próximo jogo do Grêmio, essa semana não tem jogo do Grêmio, mas na outra já teremos transmissão ao vivo aqui no canal do Farid, beleza? Esperamos por todos vocês. Rapaziada, ontem na Zona Mista, uma cena chamou muito a atenção de quem estava presente por lá, depois da vitória do Grêmio por 2x0 sobre o Cuiabá. O atacante Daverson, né, estava realizando vários momentos do Daverson ontem na Zona Mista, tanto antes como depois do jogo. Ele, em um determinado momento, pegou uma criança e fez uma oração com a criança, né? E ali já estava, a Zona Mista já estava quase vazia já, os jornalistas já estavam finalizando seus materiais, mas todo mundo chamou a atenção para aquela cena, né? Uma cena de espiritualidade, de religião, né? Muito grande ali do Daverson que orou junto com aquele menino e isso viralizou, né? Mas o que pouca gente sabe, rapaziada, e é o que eu quero contar para vocês, esse bastidor, é que aquele menino, aquele menino, ele tem uma ligação histórica muito grande com o Grêmio. Aquele menino é o neto de Tarciso Flecha Negra. É isso mesmo, Tarciso Flecha Negra, o neto, né, o Tarciso, o grande ídolo da história do Grêmio, né, falecido há alguns anos. Mas o que acontece, tá? A filha do Tarciso Flecha Negra trabalha no Grêmio. E aí, vendo o Daverson ali na Zona Mista se aproximar, ela pediu para que o Daverson fizesse um registro, uma foto com o seu filho, né, no caso o neto do Tarciso, e o Daverson prontamente atendeu. E depois, o Daverson, por conta própria, fez toda aquela oração, todo aquele momento religioso com o garoto. Então, muito bacana. Inclusive, gurizada, eu vou colocar aí para vocês o vídeo, para quem não viu, provavelmente vocês já viram esse vídeo, mas vou colocar aqui para vocês, caso não tenham ainda visto, beleza? Então, é isso. Aquela criança era neto de Tarciso Flecha Negra, grande ídolo tricolor. Gurizada, vou ficando por aqui com mais um conteúdo de Grêmio no canal do Farido. Aproveito também, mais uma vez, para agradecer a todos pela parceria de sempre comigo. E aí, me segue lá no Instagram, dá aquela moralzinha, arroba Passarinho95. Lembrando, essa semana, o Voando no CT vai ter só na sexta, né, porque o Grêmio se apresenta na sexta, no CT Presidente Luiz Carvalho. Então, estarei lá acompanhando o treinamento do Grêmio. Mas, ao longo de toda essa semana, ali, até a sexta-feira, não teremos o Voando no CT, que é aquele conteúdo tradicional que eu faço lá no CT Presidente Luiz Carvalho, até porque o Renato, né, deu folga para os jogadores aí, folgas merecidas, né? O Grêmio venceu, e venceu bem, tanto o Cruzeiro como o Cuiabá, depois daquele puxãozinho, né, de orelha do Renato nos jogadores. Valeu, turma! Forte abraço para todo mundo. Tchau!